Ei, você, curte umas neurodanças? Pega a sua ótica que tem as melhores paradas já gravadas nessa porra. Que isso? Eu não posso morrer. Aí você, oferta limitada. Só pra você, guria. O que tu tem aí? Procê, guria. Tudo que a Night City tem de bom. E o que seria? A ND mais explosiva, arrasadora e cabulosa que você já viu. É sério, guria. É transcendental. E de onde ela é? Tu tem licença de distribuição exclusiva em Night City, por acaso? Cara, ninguém liga pra essa porra. Sabe por quê? Porque a parada que eu tenho é muito boa pra isso. Tá sacando qual é? O que tem na ND? Uma parada de rasgar neurônio. Alta octanagem. Transcendente, empolgante, de pura adrenalina. Teu cérebro vai explodir, menina. Pode acreditar em mim, hein? Beleza. Chamou a minha atenção. Sabia que você não ia resistir. A ND é sua. Só me dá uns dedinhos que eu deixo você usar a minha mídia. Não precisa. Eu tenho a minha coroa. Claro que tem. Deve ser high-tech. Com o último firmware, né? Então essa ND é bagulho retrô. Eu duvido que você vai conseguir rodar. Vou tentar rodar na minha mesmo. Se não funcionar, eu apareço aqui de novo. Ah, tranquilo, tranquilo. Você sabe onde me encontrar. É melhor a SND valer a pena mesmo. Ah, uma garotinha, calma. Satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Tá? Agora vem. Pra onde exatamente? O meu equipamento. Pra onde mais? Eu não carrego nada por aí, não. Pode usar a minha, vai. E fica bem à vontade. Que nem eu, né? Ficando presa no cérebro da pessoa mais retardada de Night City. Peraí, o que aconteceu? Olha em volta e conecta os pontos. A pena. Merda. Não acredito que eu caí nessa. É, então não fritaram de vez o teu cérebro, né? Que bom. Aí, tá na hora de acordar, porque tu é o café da manhã. E aí, tá na hora de acordar. Aí, você sabia que é aquela piranha que apareceu aqui atirando pra todo lado um tempo atrás? Aquela vez com o doidão que parecia um Valentino? É isso aí. Eu acho que tá na hora de dar o truco. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Foda-lhe que bom oi, né? Eu te abençoo. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Queria pedir reembolso. Puta merda. Tá tudo bem? Depois que você ligou a AND, começou a dar uns piripaques e tal. Não fode, valeu? Tu me passou a perna. Sabia o que estava fazendo. Quer saber o que eu vou fazer agora, hein? Peraí, ó. Vamos todo mundo dar aquela relaxada. Tu tem uma hora pra dar o delta de Night City e nunca mais voltar. Ah, puta que pariu, eu não acredito. Vá... Ah, não! O que eu faço? Me deixe embora. Por favor, por favor.